Olá, amantes da Argentina! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre como funciona o trâmite do DNI, tá bom? Esse vídeo vocês pediram bastante lá no Instagram Inclusive, quem não nos segue lá no Instagram nos siga, tá passando aqui embaixo, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre todo o trâmite do DNI E... vem com a gente! Então, gente, pra começar eu vou mostrar aqui pra vocês, ó nosso DNI, esse aqui é o meu e esse aqui é o do Luciano não vai dar pra enxergar o número E nesse DNI, gente ele vem o nosso nome completo vem o apestido, que aqui é o contrário o sobrenome que é o sobrenome, né? da Silva Neves Cacilani e vem também o nosso nome eu vou botar uma imagenzinha aí pra vocês verem vem a nossa nacionalidade a data de nascimento nele vem o nosso número e aqui em cima vem estrangeiro como vocês estão vendo aí na imagem vem estrangeiro, tá? vem o número atrás vem o Quil acho que é assim que se fala que esse aqui, gente esse Quil é assim que se fala? Quil, acho que é isso Quil que é o nosso número que serve como carteira de trabalho aqui na Argentina nele já vem tudo também e também vem o endereço nele o nosso domicílio que a gente já vai explicar como é que funciona pra fazer todo esse processo e nele também vem a data de expedição ele diz o dia que você tirou e o dia que ele vai expedir que você vai necessitar tirar outro tá bom? então fique sempre atento com isso mas não é assim dois anos não são tipo dez, doze mais ou menos isso sim e a validade do nosso aqui a gente tirou em 19 ele vale até 34 2034 então são o que? 15 anos, nossa vem código de barra e vem aqui também a nossa digital vem mais coisas do que vem no Brasil, né? porque esse aqui ele é mais completo e é um cartão mesmo não é papel e é um cartão diferente do nosso RG do Brasil que é o papel que eu preciso platificar, né? eu acho esse aqui muito mais prático e vem muito mais coisa com menos espaço e eles já estão aderindo isso no Brasil também, tá gente? e outra coisa vem estrangeiro, tá? não pense que porque você tirou o DNI que você é argentino não, tá aqui estrangeiro 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 na cara bom primeira coisa pra você tirar o DNI você tem três formas pra você emitir esse documento, tá bom? duas formas são no Brasil tá? e todas essas duas formas você paga caro a terceira forma é a forma que a gente fez já estando aqui na Argentina é o mais comum as duas formas você pode estar no Brasil que eu desconheço tá bom? não sei como é que funciona só sei que você consegue sim tirar estando no Brasil só que você tem que ter domicílio já é uma situação mais complicada e você tem que ter muito dinheiro também como a gente não tem, né? sai mais caro do que o normal a gente vai falar essa nossa forma que é estando aqui na Argentina pra você tirar dessa forma dessa terceira forma que a gente vai falar você tem que estar aqui na Argentina você não pode dar entrada no seu DNI estando no Brasil dessa forma sim dessa forma aqui que a gente vai falar pra vocês hoje você pisou na Argentina você já pode dar entrada no seu DNI beleza? e agora eu vou passar pro Luciano que ele vai explicar esse processo que é mais complicado mas eu tô aqui do lado dele pra apoiar, né amor? né então vamos lá primeiro que você vai acessar o link que está aí abaixo que é o link do Radex nesse link do Radex você vai acessar e lá diz como é que você faz esse processo e com a nossa ajuda aqui também que a gente vai dar uma esclarecida a gente não vai botar um tutorial de como você deve fazer como vocês perceberam o nosso vídeo é mais pra te dar uma clareza da direção que você deve tomar tá bom? então quando você chegar lá a primeira coisa que você vai antecipar antes de chegar no Radex tá bom? primeiro eu recomendo vocês a estarem na cidade então vamos lá você vai acessar o site do Radex que está aqui abaixo tá bom? chega lá você vai ver que esse é o site da imigração pra você tirar o seu DNI lá se você pesquisar ele diz um pouco como é que você faz e também nós vamos esclarecer um pouquinho pra vocês vamos lá pra documentação necessária tá bom? identidade ou passaporte tá bom? pode ser é... identidade ou passaporte vingente tá bom? ele tem você tem que estar com a sua cara o seu rostinho que a sua mãe beijou é... normal um exemplo porque tem gente que traz a identidade já quando criança e a pessoa já tem vinte e poucos anos e a cara mudou a face a face mudou a face então se você vier tem que trazer o passaporte em dias né? que o passaporte no Brasil vale dez anos e a identidade também em dias pra eles poderem reconhecer vocês lógico e depois foto quatro por quatro duas fotos quatro por quatro no Brasil a gente a gente tira três por quatro né? aqui é quatro por quatro eu preferi nós preferimos tirar a nossa foto aqui porque eu eu fiquei com medo no Brasil o cara não acertar o centímetro eu disse aqui porque aqui eles estão mais acostumados então eu preferi tirar aqui é um conselho também que a gente dá esteja na cidade onde você vai fazer o trâmite tá bom? porque se você tiver tipo em Buenos Aires você vai ter que ficar lá você sempre vai ser de lá digamos assim o seu DNI vai ser de lá e daqui a pouco a gente vai falar o tempo que demora também pra sair em outros lugares aqui daqui a pouco você vai saber quanto tempo durou vamos lá antecedentes criminais brasileiros ou você aportila ele no Brasil ou você vem vai em Buenos Aires e recebe o carimbo do consulado tá bom? esse documento são os antecedentes criminais e outro que você precisa tirar que já é aqui na Argentina é o certificado de domicílio tá bom? você vai você vai buscar quando você tiver na cidade seja Buenos Aires seja aqui Mar del Plata que é onde especificamente nós falamos você vai procurar o certificado de domicílio lá você vai ter que ter um local onde você vai dizer que é o seu domicílio e lá você vai dizer não eu tô residindo aqui eu quero um certificado de domicílio se eu não me engano nós vamos falar alguns valores aqui gente como sempre eu digo pra vocês o peso ele muda constantemente nós vamos dar os valores aqui que nós fizemos na nossa época que não faz muito tempo mas a cotação na época era 15 hoje tá quase 25 então muda bastante tá bom nós pagamos na época 60 pesos nós fomos lá onde tira o certificado sai na hora você diz eu quero um certificado de domicílio aí depois que você sair do local você vai em algum lugar pra pagar o quiosco o interlagos esse jeito então você sai do certificado de domicílio você vai pagar e você volta chega lá eles dão papel pra vocês então identidade foto 4x4 antecedentes criminais tá bom e certificado de domicílio da argentina esses 4 você vai subir no Radex que o site que eu falei pra você agora há pouco descrição quando você conseguir marcar o seu turno no Radex você vai escolher a opção da sua cidade que provavelmente seja Mar del Plata que é o público que nós geralmente alcançamos você vai imprimir 3 boletos tá bom eu vou explicar pra vocês o valor de cada o primeiro boleto é a solicitude do certificado de antecedentes penales esse aqui ele custa 180 pesos isso foi na nossa época pronto o outro é o o certificado permanente tá bom esse custa 300 pesos e outro é a radicação do mercosul permanente esse saiu por 3 mil pesos totalizando 3 mil 480 pesos tá bom foi na época que nós fizemos tá você vai imprimir esses boletos quando você solicitar esses boletos aqui eu recomendo você estar próximo a uma impressora tá bom pra você já imprimir já já pagar logo porque antecipa muito no nosso caso que nós fizemos em Mardel Plata foi muito rápido muito nós pagamos na quinta nós nós pagamos isso nós pagamos nós imprimimos porque que aconteceu como a gente vocês sabem provavelmente nossa história nós viemos em Buenos Aires La Plata depois conhecer Mardel Plata quando nós viemos conhecer Mardel Plata a gente aproveitou tirou nosso certificado de domicílio e nós voltamos pra La Plata de novo porque a gente tinha alugado um lugar lá pra ficar então o que acontece quando a gente voltou a gente já deu entrada no nosso processo pra tirar o DNI então o que nós imprimimos o boleto pagamos na quinta feira nós pagamos na quinta na sexta feira já recebemos o e-mail dizendo que na outra segunda sexta segunda a gente já teria que estar em Mardel Plata então foi muito rápido só não contou sábado e domingo porque não é dia útil então a gente já se mudou e na mesma semana que chegou o documento a gente já ia sair da casa que a gente tava então o que a gente preferiu fazer já arrumou as malas todas de uma vez e já veio pra cá a nossa coisa ficou na casa do primo da Casey em Buenos Aires a gente foi lá deixou e de Buenos Aires a gente veio pra Mardel Plata pra agilizar a documentação então quando você paga isso aqui no nosso caso de um dia pro outro já contou e esteja disponível na semana que você pagar um exemplo se você pagar na segunda feira já fica com a semana disponível porque eles já podem te chamar logo em seguida isso é daqui tá gente porque em outros lugares eu já ouvi boatos que demoram que demoram bastante inclusive quando a gente tava tirando falaram pra gente não eles só vão responder vocês na semana que vem a gente ficou muito tranquilo a gente até tava pensando na outra semana eu já até mudei de casa e eu consigo me organizar mas não pagamos na quinta na sexta na segunda já falaram que a gente tinha que estar Mardel Plata então a gente teve que fazer tudo muito rápido porque que Mardel Plata é mais rápido porque não tem tanto imigrante como as outras cidades não tem tanto brasileiro porque quando geralmente a gente fala de imigrante o pessoal pensa que é só brasileiro mas não vem haitian vem muito chinês chinês tá no mundo todo então lá quando você vai na imigração você vê todo tipo de língua o pessoal falando então tá você pagou esses você vai levar toda a sua documentação aí no site do Radex gente você vai tirar todas as informações tá bom se você não tiver preguiça de ler de buscar aí você vai buscar tudo pega logo a gente fala aqui no vídeo gente são três folhas aí depois o pessoal pergunta pra gente quantas folhas são aí tem três criaturas tá bom tá bom não vão esquecer gente anota tudinho e tal e tem outros vídeos também vídeos do próprio Radex explicando como é que funciona pra você tirar se você quiser fazer sozinho agora se você for fazer com uma assessoria você já vai receber tudo pronto que eu indico também viu gente e vamos lá chegou na imigração eles quando 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 você pagar eles vão devolver pra você um e-mail e vão te dar uma precária já dizendo o dia que você tem que essa primeira precária que você recebe só vale até o dia que você tem que ir vamos supor se você vai tirar o seu e você pagou na segunda e marcaram pra você tá na outra segunda essa sua precária só vai valer esse período que eles marcaram pra você tá lá sim a primeira precária no nosso caso só valeu até de sexta a segunda que foi no dia que eles pediram pra gente tá aqui se a gente perdesse o turno a gente ia ter que fazer tudo de novo ia sair outra precária e só ia durar até lá quando a gente chega lá a gente leva todos os boletos gente todos os papéis eu recomendo vocês virem com pasta de todos os papéis que você tá fazendo de documentação de comprovante que você comprou um bombom ali guarda tudo que você precisar porque tudo que você é... poder você pode precisar então guarda inclusive esses comprovantes aqui ó levem todos tá bom e todos os documentos também que você subiu no Radex e levar também a... já... quando você receber a precária já imprime logo porque vai que no dia lá eles peçam entendeu é e outra coisa eu vi lembra amor que a gente passou se tu esquecesse de imprimir a gente ia ficar sem alguma coisa que a gente precisou foi os comprovantes foi os comprovantes a gente levou todos os comprovantes isso é muito importante consta em sistema mas é muito bom você levar ah e uma coisa que aconteceu com o rapaz gente documento não se dobra e o rapaz pegou a precária dele dobrou deixou do tamanho desse comprovante aqui ó aí o cara atendeu ele pegou tirou do bolso tá aqui minha precária é mulher que é isso meu filho vai lá imprima outra ele perdeu a chance dele ele chegou cedo ficou na nossa frente depois ele perdeu tem que voltar ao final da fila porque ele foi irresponsável o documento não se dobra por isso que eu digo ande com uma pasta com tudo se alguém pedir vai lá folheir e tira o documento antes isso do que ter dor de cabeça de sair tirar tudo de novo seja organizado que você poupa tempo e dinheiro tá bom então depois quando nós chegamos lá eles tiraram a foto com a gente aí fizeram umas perguntas o que você vai fazer eu vou estudar e tal aí no nosso caso um dia que a gente foi tava bem tranquilo a mulher perguntou de que província eu era aí eu falei a gente dá uma conversada uma descontraída e outra o DNI não corre o risco de você não tirar a não ser que você não passe em algumas documentações décimas se sua identidade estiver velha se o antecedente criminário você não conseguir tirar porque a polícia federal não vai te dar mas o DNI se tiver tudo certinho você sai não é como alguns países que eles tipo por exemplo os Estados Unidos pra ganhar o green card lá ou é um sorteio ou se tu for filho do filho de alguém tu não passa por uma entrevista né é aí que não então todo mundo tem muitas pessoas perguntaram da gente e a gente falou que tem gente que acha que chegando aqui corre o risco de não sair ou é um sorteio alguma coisa assim se der tudo certo você imprime tá o que aconteceu quando nós saímos com os nossos papéis levamos a precária que tinha validade até o dia do nosso atendimento depois nós saímos com outra precária essa precária serve pra caso é sei lá você abrir conta em banco tem banco que abre com precária tem no caso que você precisar voltar pro Brasil você já mostra precária olha já tem a precária só não tô com o DNI ainda qual é a vantagem de Mardel Plata que o DNI aqui sai muito rápido no site do Radex vai tá lá 90 dias esse é o padrão eles te dão só que no caso do nosso foi muito rápido saiu com um mês e meio da maioria das pessoas que a gente conhece aqui saiu muito rápido sai tudo muito rápido porque a imigração não tem tanto trabalho aqui a gente já conheceu amigos nossos em La Plata que demorou um ano e não foi por causa da pandemia gente um ano pra sair o seu DNI não foi por causa da pandemia foi porque realmente o processo é mais demorado aonde tem mais gente onde tem muito mais trabalho pra fazer o atendimento é mais demorado se caso você não tiver o DNI né no caso desses nossos amigos que ficaram um ano esperando tem que ficar indo lá renovando a precária renovando a precária renovando a precária que é um papel assim normal que só tem lá nem sei se eu tenho mais que tem só a sua foto e vem assim precária tipo tu tá legal no país só que aí tu tem que ir ficando lá todo tempo sabe renovando renovando e é muito chato sim no caso como quando você solicita o DNI você tem o período de 90 dias até que chega só a precária dura 90 dias se vencer você vai lá e vai dizer olha venceu meu precário e eu não tô com o DNI eles vão te dar outra tá bom é assim que funciona o processo então é assim gente foi lá no caso aqui de Madel Plata nós fomos fomos atendidos com um mês e meio o nosso DNI já e a gente tava preocupado porque a gente queria receber o nosso DNI em mãos porque quando nós tiramos o certificado de domicílio a gente tirou em um lugar e depois a gente se mudou pra outro e a gente tava com medo que o nosso DNI fosse pra lá o DNI ele vai pro endereço que você coloca tá bom onde você sabe o certificado de domicílio que você tira que nós falamos esse certificado de domicílio é onde vai chegar o seu DNI se tiver alguém responsável eles vão lá vão acionar e vão entregar se não tiver ninguém pra casa o que acontece ele volta pra imigração então a gente ia lá na imigração e sempre perguntava pelo nosso processo e a mulher falou que ainda não tinham feito a partir do momento que o seu DNI é feito e eles colocam no correio você pode solicitar o número de correio e ficar acompanhando pra saber onde é que vai estar tá bom no nosso caso a gente precisou mudar de domicílio então teve esse problema então a gente foi lá com um mês e meio e nosso DNI já tava super rápido metade do prazo que eles deram né 45 dias metade do prazo muito rápido e pensa na alegria gente quando você tira o DNI é muito bom nossa parece assim que você tirou a carteira de habilitação porque tipo assim ó pra tudo você precisa do DNI pra você alugar uma casa você precisa pra você comprar alguma coisa tirar o cartão no mercado de alguma coisa você precisa do número do DNI e aí ninguém pega o número da precária porque não existe número na precária é só uma precária eles abrem só com precária sim e quando sai o DNI nossa é uma alegria ai que eu vou abrir conta em banco e não sei o que e agora mas depois acaba que você vai se acostumando né que aí quando você tem já nem sente mais falta mas esse documento gente ele é muito importante pra quando pra quando você está aqui na Argentina pra nós que somos brasileiros e com ele você pode sair do Brasil e voltar o momento que você quiser você já se torna um residente o residente da Argentina residente aí se você quiser também tirar a residência argentina como é que se chama a nacionalidade argentina dupla nacionalidade sim mas aí no caso você perderia do Brasil então não sei se compensa mas eu amo a Argentina mas não quero por enquanto não então gente esse foi o vídeo de hoje eu vou deixar aí na descrição do vídeo o site do Radex vou deixar o nosso Instagram vou deixar algum vídeo aí relacionado com o que a gente falou hoje eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo dá o like se inscreva no nosso canal que ajuda muito tá o nosso tempinho aqui que a gente gasta com vocês tá bom comenta aí as dúvidas que vocês têm que a gente não conseguiu tirar durante esse vídeo eu respondo todos eu e o Luciano a gente responde todos e muito obrigado porque você assistiu até o fim do vídeo tchau 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 tchau